Então, vamos fazer a primeira aí, vamos de renda encantada E a gente queria que vocês ajudassem a gente aí, meu Vamos cantar com a gente, vamos lá? Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! O furo faz pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Comprar uma prestação para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo o filho cantar Eu ouvi ao filho dizer, o meu pai te me gemia Eu não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles te mandam na casa e ninguém te lhe faria Manda a mãe falar a boca, coitada fica quietinha O pai é o cê da esquerda, é o trem, fora da linha Santando agora eu falo, terreiro que não tem galo Tem café, frango e sanguinho Eu mestre a dor nas alturas, o mundo é teu palé Eu sempre te cargantando, eu sempre eu te me leve A tua volta é morte o pau, eu mate não apedrejo Travão de sangue, você me leve Travão de sangue e sangue e sangue Também mata e não a ré Camo no fim do respeito, o goleiro não tem jeito A vaca já foi proberto O que é isso? 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 O que é isso?